Eu vejo na televisão a tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais novas notícias de guerras mortais Mas se a gente é contra que seja feita esse tipo de ação, por outro lado, não se pode dizer que a gente vai ser contra combate, enfim, combate ou criminalidade no geral. E havia efetivamente, como ainda há, uma situação, e aí eu vou meter fundamentalmente ao que chama mais atenção Que são essas questões aí desse dia a dia da segurança pública do que aparecia mais no nosso dia a dia Essa questão das comunidades conflagradas e dominadas por traficantes, pelo tráfico de armas e de drogas. A gente via, e eu tive hoje, inclusive, com um amigo que mora no alemão E eu tive a oportunidade de visitar o alemão ao longo do ano passado, que eu também fui candidato ao deputado federal A gente visitou várias comunidades, enfim, e lá eu vi isso muito, as pessoas andando com armas para cima e para baixo E aí, a necessidade de se pacificar aqueles locais, porque se por um lado a população era atacada, enfim, era ofendida com as ações da PM Não quer dizer também que ela achava boa a atuação do tráfico de drogas, que também violentava, que também impunha uma situação de... Como ainda impõe em diversas comunidades, a maioria das comunidades, uma situação de terror Era preciso tomar algum tipo de iniciativa, né? E aí vem a novidade, enfim, novidade que eu vou até entre aspas Que é agora essa questão das UPPs, né? A gente sempre levantou essa necessidade de você ter a polícia como um agente mediador Não só de... que tenha atuação de evitar o crime, mas que possa, inclusive, a partir do momento que ela tenha uma atuação diferente Mas perene dentro das comunidades, que ela possa, inclusive, mediar os conflitos Que ela possa trazer efetivamente um clima de paz para o conjunto das comunidades E aí, essa questão das UPPs são uma experiência que a gente considera interessante Que, aliás, não é novidade Porque o primeiro projeto de UPP, quer dizer, que veio com outro nome Foi, na verdade, a ocupação da comunidade do Pereirão, ali em Laranjeiras, pelo Boc Que é exatamente um local que estava muito complicado e houve aquela primeira experiência Na época ainda do Luiz Eduardo Soares Então, quer dizer, foi aquela primeira... Aquela que era o grupo de policiamento de áreas especiais Aquela foi a primeira experiência, ou assim, foi a incubadora desse projeto de UPPs Que a gente considera que é interessante que seja aprofundado Que, aliás, a discussão aí é se esse tipo de ação Que, dessa vez, como nós vimos no caso alemão, seja planejada de forma Aqui não haja... Aliás, ali, em comemoração alemã, nós temos até que fazer um parênteses Porque foi, num momento, complicado, né? Eu não vou nem entrar no medo de como é que foi Que eu achei, inclusive, muito esquisito, né? Dizerem que foi traficante que causou aquele clima de terror na cidade Que o sempre é chique pra ficar de droga É a pessoa que mais quer paz no mundo Porque ele não quer que haja ações policiais, né? Enfim, eu não vou entrar na discussão porque isso aí é a coisa... Aí a coisa fica mais longa Mas eu acho que... O fato de você passar a ter ações mais planejadas E com inteligência Inteligência em dois sentidos Não só inteligência mesmo, fazer uma coisa bem feita Mas com inteligência, com a polícia Com ter informações pra fazer uma coisa Com menos resultados negativos E, a partir daí, você conseguir fazer uma operação Que não tenha aquele grau de letalidade que tinha antes O ideal é que seja de letalidade zero Como, aliás, tem sido as ocupações E consiga colocar a polícia pra esse novo papel De ser mediadora desses conflitos ali E consiga instalar um processo de paz Pra nós é interessante A gente acha que é um processo... É uma coisa interessante Agora, isso quer dizer que o jeito que está sendo feito hoje Como está hoje É só fazer isso, tá bom? Eu acho que não Por quê? Porque nós temos que levar em conta também Que a polícia que está tomando conta Dessas comunidades É a mesma polícia que nós tínhamos antes Então nós temos muitos casos Isso eu visitei, várias comunidades vivem isso No Chapéu Longueira Entendeu? De uma polícia que não queria Ao mesmo tempo que tirou aquele problema maior do tráfico Da ostensividade do tráfico Também tem cometido atitudes equivocais E nós tivemos agora, há pouco tempo Um exemplo grande da pessoa que, em vez de medir a conflita Eu tiro pro alto Não é isso que nós queremos Porque aí é a polícia instaurando um novo terror Agora fardado A população já não queria saber de polícia Que chegava lá atirando e matando Agora ela vai ter a polícia lá Ostensivamente fazendo isso Então eu acho que nós temos que ter aí E aí é muito importante Que a atividade correcional da polícia funcione Que haja um planejamento maior De recrutamento De grande formação E treinamento Desses policiais Para que eles possam efetivamente Cumprir o papel Que eles foram chamados Que a sociedade Enfim Que era exatamente o que a sociedade Deseja da polícia Que ela vá lá garantir paz Garantir ordem E não garantir achacamento É uma coisa que a gente sabe Como é que é Enfim, esse tipo de coisa E aí eu trago Talvez uma coisa Que eu, inclusive, gostaria de saber a opinião Do nosso Do Pimentel Que é o seguinte Que é essa questão Porque a gente sabe Que, por exemplo A polícia já tem a sua corrigidoria Que atua A gente sabe que ela atua No limite, inclusive Do seu corporativismo Não é isso? A gente sabe que, enfim Ela tem lá o seu papel A cumprir e tal E aí, por isso O que a gente propõe Isso é um debate Que a gente trava ali Na aula B É que esse controle externo Da polícia Seja feito Com uma ação Mais efetiva Do Ministério Público Que, aliás, inclusive É a função constitucional Do Ministério Público Fazer isso E hoje ele não faz Então, hoje O Ministério Público Atua Na fiscalização Atua nos processos Relativos às questões Que acontecem Dentro da polícia Simplesmente Nos altos processos judiciais O Ministério Público Federal Até tem promotores Que Especializados Para isso Nesse sentido Agora, objetivamente As polícias estaduais Aqui no Rio Não há Essa atuação Do Ministério Público Como fiscal Como Para fazer O controle externo Da polícia Que seria Uma das suas funções Inclusive Constitucionais Então a gente acha Que é importante Essa Essa atuação Do Ministério Público Para poder Enfim Cumprir esse papel Constitucional Porque A partir daí Sim Nós tivermos Uma polícia Sob controle Enfim Não é que o Ministério Público Vai resolver todos os problemas Mas que haja Uma ação Mais efetiva De observação Daquela ação policial A gente acha Que Enfim É mais uma possibilidade De você garantir A boa atuação Da polícia Dentro Dentro Das comunidades Bom O tema é vastíssimo Enquanto Tinha outros pontos Que eu queria falar Eu queria entrar Inclusive na questão Da De uma campanha Contra a tortura Dentro das cadeias Dentro das prisões Acho que é uma coisa Que a gente tem Que quer avançar Enfim Tem outras que a gente vai falar Mas aí eu vou deixar Para os especialistas Abordarem E efetivamente Essas questões Agradeço Enfim Parabéns ao DCR Obrigado